Estás aqui, o vento é de paz Te adorarei, te adorarei Estás aqui, montando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, Senhor, operando mil vagas Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és 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 Estás aqui, Senhor, tocando nos corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, morando multidões Te adorarei, oh, eu te adorarei Estás aqui, Jesus, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Camino no deserto, luz na escuridão E esse é quem tu és Sincero E esse é quem tu és Deus protetor Oh, aquele que cura e salva Que cumpre todas as suas promessas E tu és tu Nós te agradecemos, pois tu és Um Deus maravilhoso Tão bom e tão gracioso E esse é quem tu és E esse é quem tu és Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Pois tu estás, estás no controle Pois tu estás, estás no controle Me sustenta até quando não vejo Me sustenta até quando não sinto Deus de milagres Deus de promessas Oh, 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 oh E esse é quem tu és Tu és Deus de milagres Deus de promessas O caminho do deserto Luz mais tudo Meu Deus Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de promessas Deus de milagres 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 Tu és, oh, Tu és Deus te faz, Deus que realiza nossas vidas O tempo todo e todo o tempo podemos ver Suas mãos em nossas vidas Oh, Jesus Tu és, Deus de mãos, Deus de promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus, eu sei que Tu és Eu sei que Tu és Eu sei que Tu és Sim Por este é Que Tu és, Senhor Não há outra igual 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 Eu sei que Tu és Eu sei que Tu és Deus, Deus de mãos, Deus de promessas Deus de promessas Caminho do deserto, luz na escuridão Meu Deus de promessas Eu sei que Tu és 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 Provei e brilho, é se a quem tuas E é se a quem tuas, mas tuas E é se a quem tuas E é se a quem tuas E é se a quem tuas, mas tuas E é se a quem tuas, mas tuas E é se a quem tuas, mas tuas E é se a quem 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 tuas